Fala galera, aqui é o Lucas das Milhões e aqui estou a pessoa que voltou mais gorda do que nunca E depois de comer um churrascão, eu encontrei dois fãs meus aqui conhecendo o meu canal hoje É que a gente, gente, fãs, tá? Fãs Conhecendo o meu canal hoje A gente não é fã dele não, a gente não é É claro que é fã Vou fazer de uma farnaca dele Fazer de uma farnaca Eu sou fã do El Tate Game Aí ó E meu também, tá? Eu te pago 10 pilas se você gostar do meu canal Beleza Eu vou te dar Robux Robux? Eu nem gosto de Roblox Então vai ter que ver Eu gosto de Happy Wheels Happy Wheels Beleza, vamos dar um clube Close nessa sala maravilhosa Mas antes do close Eu tenho que dar a volta na sala Porque tem uma mesa gigante aqui Gigante Entre ossos também É Aqui ó Espera, eu vou mostrar É que a casa Eu tô na casa de um amigo Do meu pai Eu tô mostrando na parede Porque eu só tenho Deixa É, então Eu só Eu tô aqui No churrasco Por isso que eu comei muito pequeno É, bem Eu vou mostrar agora Bem Parte Da casa Aqui é só a varandinha Bem Tem uma varanda retrátil Varanda retrátil É, não Um teto Vamos falar um teto retrátil Aqui ó Meus pais estão ali De camisa azul E a mulher preta Do De camisa rosa E de camisa azul O camisa azul é meu pai E a camisa preta é minha mãe Beleza Ali ó Tá vendo? Pera Dedo Aqui ó Aqui em cima Aqui onde tá meu dedo Subindo É uma varanda retrátil E com certeza vai entrar uma pessoa agora É, grava mais filho Grava mais Falei que a gente vai entrar uma pessoa agora Pode gravar Aqui ó Aqui é uma varanda retrátil Ela pega um botãozinho assim ó Aí vai lá E o negócio Aqui ó Tipo tá chovendo no churrasco Vai lá e o negócio fecha aqui Ah lembrando que aqui tem uma churrasqueira Então só vai no limite Então aqui é o espaço Com o limite da churrasqueira Aí vai lá e o negócio tapa Qual o nome do seu canal? O nome do meu canal é o Lucas das Brancas É o melhor canal do mundo E com certeza vai ganhar um prêmio Nobel Tá? E de novo Aqui ó Aqui ó Tá tocando lá música Tá lá A casa é desse cara de banco aqui ó Desse daqui ó O nome dele é Eu não posso falar um nome real Então vamos chamar ele de Pessoa que eu não sei o que é nome Porque eu não sei Vamos chamar ele de Pedrinho O nome dele vai ser Pedrinho Então a casa do Pedrinho É quase um salário de festas Eu ficaria muito feliz Se a minha fé de aniversário É desse aqui Porque aqui tem tudo Deixa eu assistir Tem televisão Tem mesinha Tem tudo Eu até pensava que é aqui Eu tô achando que você Beleza Continuando a minha explicação bem lógica dessa casa Beleza Ali nós temos o Pikachu O Pikachu tá aqui embaixo Cadê minha irmã? A minha irmã é o Pikachu A minha irmã Beleza A minha irmã deve tá no banheiro Beleza Agora eu close Pra sala maravilhosa Dele Que não é nem o dobro Da varanda Da varanda É bem pequena Mas é uma sala Muito legal Aqui ó Pronto Eu não tô mostrando A senha do iPhone Beleza Só foi isso Beleza Só foi isso O vídeo Bem O vídeo é mais pra mostrar É Não vai Não vai Ditar o vídeo Você não vai Colocar aquele vídeo Não vai Colocar aquele vídeo Que depois De eu gravar Eu vou falar o nome do vídeo E você não vai Colocar Tá bom? Não vai Porque esse vídeo Não é pra crianças E eu vi Eu fiquei muito decepcionada Comigo mesmo É porque eu É que Acho que você já deve conhecer É aquele vídeo lá Que o Jesus Fica fazendo Hangu-luz Fica fazendo Hangu-luz Falando Aí fica Eu vou colocar aquele gordinho com a faca A gay gordinho A gay gordinho A gay gordinho Dança demais Dança demais Faz a gente rir Bem Como a gente pode ver Ele é tão rico Que Comprou até A pneu de Egito Versão Mini Não é a versão Mini É do Mickey Mouse É da versão Mini É da versão Mini É da versão Mini Mini Crocs Comprou em Crocs É muito bom Ele morreu Beleza Terminamos esse vídeo aqui Eu não vou mostrar lá atrás mais É Bem Terminamos É E começamos Cinco meses Sem postar vídeos Yeah Eu sou muito flexoso Pra postar vídeo Bem Agora encerrando o vídeo Valeu Deixe o like E Tchau